Eu tenho uma coisa pra trocar pra vocês. O quê? O quê? Olha só esse fone de avião, querida. Uma amiga aeromoça minha transexy me trouxe de Salvador. Por dios, que lindos... Ei, pera, eu não posso usar isso porque não ando de avião? O problema é seu, não faz eu quebrar a sua cara aqui não, tá? Porque você é assim, marca de fazer troca-troca, depois fica aí. Por dios, que pulseira mais linda. Ei, não me diga que é de 28 quilates. Isso aqui? Sim. Querida, vem colada no chiclete, não foi nem dessa tábua. Por dios, se me dá ela mesmo sem o chiclete, eu troco por todas as coisas que tem. Pode levar. Por dios, vai correr antes que te arrependas. Ai, fiquei com um monte de coisa, deixa eu ver que... Ué, esse sope, sope, sope. Ficou uma cartinha aqui, sente-se. Meu amor, você roubou meu coração. Quero me... Tão usando o sope, sope de pombo-correio. Mas, espera aí. Quem gosta de pombo aqui é o Amadeus. Eu sabia! O Amadeus tá apaixonado por mim, viado. Ah, meu pai do céu. O quê? O quê? O quê? O que é isso? Dimitri? O que você tá me olhando com essa cara de mosca varejeira atrás do esterco? Bebeu? Não se faça de sonsa, Sandrita. Eu li a carta de amor que me escreveste. Oi? Oi? Carta de amor que eu te escrevi? Vem cá, hoje as pessoas tiraram o dia pra me enlouquecer nesse chilindró. Não adianta querer negar porque eu sei a verdade, Sandrita. Eu simplesmente estou sabendo de tudo que sentes por mim. Exclusive, eu trouxe um presente para tu. É uma pulseira que vem junto com a bala que a gente compra, né? Ei, não seja tonta. Eu sei que estás apaixonada por mim. Claro que eu não estou tão apaixonada por tu, Super. Depois que me destes um beijo, eu poderei me apaixonar. Por que eu vou dar um beijo na sua boca de esgoto, Timitri? Você é maluco? Chupeto! Tira esse paraguai daqui que ele tá louco! Não, Chupeto! Eu sou comprometido! Eu sou o namorado da Sandrita! Namorado? Que namor... Bolival, nós precisamos conversar. Já faz algum tempo que eu quero iniciar essa conversa com você. Ih, o que foi? Pintou algum esquema aí? Abre o jogo. Não, na verdade não. É que é o seguinte. Você joga toalha por cima da cama, você joga essas meias e gravatas por aí. Você não levanta a tampa da privada pra fazer um xixi. Assim não dá mais, Olivo. Sério? A gente é uma família, a gente convive junto. Eu quero mandar... Mas não dá! Você tá um menino muito indisciplinado, não é? Como foi, César? Tá parecendo meio de mulher, eu, hein? É claro que essa asinha te deixou. Porque você não tem disciplina, não é? Mas comigo não, comigo não vai ser assim. Vai ser diferente, Lorival. Você vai ver. Ei, bicha. Tá boa. Por que que eu fiz isso? Lori. Pois não. Lori. 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 Tudo bem? Deixa eu te perguntar uma coisa aqui pra... Que lace babadeira, viada. Tá, deixa eu mudar de assunto. O negócio é o seguinte, Lori. Você que entende tudo de política e de segredo. Você acha que o Amadeus tá apaixonado por mim? Primeiro que eu acredito que ninguém vai se apaixonar por você. Coitada, querida. Bom, se tratando de Amadeus, tudo é possível, né? Amadeus, você pode esperar o quê? Amigo, gente. Vocês viram o César por aí? Que ele ficou de me emprestar aquele xilingue profissional dele de matar frango. E eu não encontrei ele todinho até procurando. É mais fácil o César soltar a franga. Está. Não sei onde é que tá, não. Não fiz isso aqui, não. Não sei de xilinguinho, não, infelizmente. Vou continuar procurando, então. Amadeus. O quê? Dá uma licença aqui, Lori. Amadeus. Eu tava precisando conversar com você, Amadeus. Mas eu queria conversar a sós e lá no refeitório. Mas por que no refeitório? Ah, porque lá eu fico mais bem servida, né? Ai, eu já sei. Olha como é que você é safadinha. Ai, tem a... Você gostou do meu escondidinho e quer repetir. Exatamente, o escondidinho. Vamos lá? Vamos, vamos, vamos. Vamos? Vamos, vamos. Vamos lá, sim. Meu amor, você roubou meu coração. Quero te prender nos meus braços e ter um regime fechado com você. Caraca, maluco. O César tá afim de mim. O César tá completamente apaixonado por mim, meu Deus.